Olá, pessoal! Estamos de volta aqui no canal Costurando com AD. Pra você que chegou agora, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Passeie por ele aqui, que você vai achar muita coisa bacana pra estar enriquecendo o seu nicho de trabalho. E hoje, gente, como eu disse pra vocês, até o dia 10, mais ou menos, de dezembro, nós vamos estar postando vídeos rápidos, vídeos fáceis de fazer e peças que vendam, tá? Peças vendáveis. E hoje, a pedido aí de duas seguidoras, né? Depois mais gente acabou me mandando, então eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas vou lembrar, assim, o nome das duas que me pediram. Uma foi a Suzana Martins e a outra foi a Roberta Dalcol, que me pediu pra fazer esse batimão. Gente, como vocês sabem, todos os anos eu faço meu bazar de garagem aqui na minha cidade, né? Do Natal. Então, eu junto todas as peças que eu fiz no canal o ano todo e faço um bazar de garagem. E, obviamente, faço peças a mais. E duas peças que eu vendo muito aqui, duas não, na realidade são três peças. Eu vendo muita toalha de lavabo, né? Bordada, que eu tenho a bordadeira. Eu vendo muita toalha de lavabo, panos de prato e batimão. É um presente que todo mundo compra. Muita gente compra pra uso próprio, porque os deles já, né, usou o ano inteiro, já tá feio e tudo. Então, acabam comprando. São duas peças que eu vendo muito. E esse batimão aqui, gente, olha só. Eu tenho vários deles aqui, ó. Esse é o que nós vamos fazer juntos, tá? Esse daqui já tá feito aqui para o meu bazar. Esse aqui também. Tenho mais ali, mas eu tô mostrando só alguns. É aquele batimão, gente, que a gente pendura no fogão, tá? Então, a gente faz uma gravatinha dele aqui e pendura ele no fogão. E meus batimãos são sempre grandes. São sempre metade de um pano de prato. Então, ele fica bem longo, bem grandão, assim. E eu não costumo colocar barrado. Quando eu faço o jogo do pano de prato, eu ponho o mesmo da cabeceira aqui do batimão. Eu costumo colocar no barrado do pano de prato. No batimão, eu não costumo colocar. Mas fica a critério de cada um de vocês. É uma forma muito rápida e muito fácil de fazer. Vocês vão aproveitar aí pequenos pedaços de tecido, né? Pouquinho tecido que vai, tirando essa parte do batimão. E muito, gente, muito rápido e muito fácil de fazer. As medidas estão logo aqui abaixo do vídeo, né? Tanto do pano, quanto dos tecidos que vão decorar aí. Eu normalmente uso sempre dois tecidos, né? Eu faço um composê, ó. Pode ver que todos os meus aqui têm composê. Mas quem quiser usar o mesmo tecido, pode estar usando também. É que eu gosto de fazer com o composê. E são peças... Gente, vão por mim. Pode fazer que eu tenho certeza que vai vender bastante, tá? Então, eu faço bastante deles. Eu tenho aqui pro bazar, eu devo ter uma média de uns 20, mais ou menos, pro bazar. E meu bazar, eu só faço um dia do mês. Então, gente, o projeto é muito rápido e muito fácil. E até o dia 10, nós vamos estar fazendo projetos fáceis e rápidos. Pra vocês estarem vendendo aí no final do ano. Porque a gente sabe que as pessoas estão procurando coisas bem mais em conta pra fazer. Então, todos os nossos parceiros se encontram logo aqui abaixo do vídeo. Com os devidos cupons de desconto. Usufruindo os cupons de desconto, tá? E não se esqueçam, gente. Se inscrevam no canal. Já ativem o sininho. Porque todas as terças e sextas-feiras eu posto um vídeo novo aqui pra vocês. Então, bora lá pro projeto. Que é rápido, fácil e fica maravilhoso. Vamos lá? Bem, gente, olha. Eu estou trabalhando aqui com um piquezinho. Que é próprio para pano de prato, tá? Mas eu faço só batimão nele. Às vezes eu tenho uma cliente ou outra que me pede pano de prato neste tecido, tá? Então, eu tô usando ele. Mas, normalmente, a gente usa ou uma toalha cortada no meio. Ou uma toalha de mão mesmo, tá? Ou até mesmo, gente, normalmente, é o pano de prato. Que a gente pega o pano de prato inteiro e corta ele no meio. Então, ele vai ficar com cinquenta centímetros de comprimento, tá? Que é o que tem o meu aqui. Por o meu aqui tá com trinta e seis. Mas, normalmente, ele dá trinta e oito. É porque já tem a bainha, tá? Então, eu já fiz toda a bainha na volta. Só na parte de cima que eu não fiz bainha, tá? E fica desse jeitinho aqui. Então, vou reservar esse paninho aqui agora, certo? Pronto. E vamos começar pela parte da alça do nosso batimão. Eu gosto, gente, eu tô até usando esse motivo natalino aqui, ó. Que é lá da Bentos Patchwork, tá? Eu vou fazer junto com vocês aqui. Porque esse meu tecido aqui, gente, ele tem sentido, ó. Vocês estão vendo? Ele tem sentido. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu cortei quarenta por vinte, certo? Mas, o meu tecido, ele tem sentido assim. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente, ó? Eu vou dobrar ele no meio, aqui. Você, quem estiver fazendo dessa forma, pode até cortar com quarenta e um. Eu cortei com quarenta mesmo, porque a diferença é mínima, ó. Dobro ele no meio e corto no meio. Quem tá trabalhando com tecido que tem sentido. Quem não tá trabalhando com tecido com sem sentido, não tem problema. Pode trabalhar com ele inteiro, tá? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o meu tecido agora e vou colocar, ó. Direito com direito do sentido dele, aqui, ó. Direito com direito. E vou passar uma costurinha aqui, ó. Vou unir o meu tecido, ó. Pronto. Já uni. Já vou vir aqui, ó. E vou abrir a minha costurinha. Quem quiser ir no ferro, pode abrir no ferro. Mas, como o tricoline marca muito fácil, ó. Eu já marco na unha mesmo, ó. Ou com o vincador, quem tem o vincador. Certo? Ó. Então, já marquei o meio. Deixa ele reservado aqui. Só quis mostrar pra vocês, pra quem tá trabalhando com tecido que tem sentido. A minha faixinha de vinte por vinte, ó. Eu fui no ferro, vinquei no meio, joguei as pontas para dentro. Assim. E vou passar uma costura na volta todinha dele. Eu gosto sempre de começar pela parte aberta aqui, ó. Pronto. Então, a minha alcinha ficou assim, ó. Ela fica esse quadradinho. E eu gosto de fazer diferente, gente. Quem quiser fazer no mesmo tecido, pode tá fazendo no mesmo tecido. Eu sempre faço um composê, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? No sentido dos quarenta centímetros, nós vamos dobrar no meio e achar o meio aqui. Eu não vou precisar fazer o pique, porque eu já tenho a costurinha aqui do meio. Certo? Então, eu vou deixar assim mesmo, porque o meu meio já está marcado. Mas, quem está trabalhando com ele direto, dobra o meio, faz um pique e acha o meio dos dois lados. Vou pegar no sentido dos quarenta centímetros agora, ó. Vou colocar a costurinha bem certinha ali. E vou dar um pique num canto aqui. É só num, gente. Não precisa no outro lado, vocês vão entender por quê, tá? Tá aqui. Então, fiz o piquezinho aqui. Vou pegar agora, reservar isso aqui, e vou fazer as pregas do meu batimão. Eu gosto do meu batimão, gente, grande, tá? Então, as minhas clientes pedem ele grande, porque por isso que a mulherada enxuga a mão no pano de prato, né? Então, eu dobrei o meu tecido aqui, ó, no sentido do comprimento, no meio, aqui, e achei o meio. Eu fiz uma marcação aqui de canetinha, tá? Vou vir aqui agora, ó, e vou dobrar o meu tecido, ó. Eu dobro ele aqui, fazendo uma preguinha, deixando cerca de um centímetro aqui, ó, sobrando, tá? Venho aqui, coloco um alfinete aqui, e vou fazer o mesmo processo do lado de lá. Vamos dobrar ele de novo, deixando o um centímetro pra fora lá. Bem no meio. Ele vai ficar com uma prega macho, né? No centro. Aqui. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, o meu batimão, ó. Ele fica assim, né? Vou vir aqui na minha máquina, e vou passar uma costura reta aqui em cima, prendendo a minha prega. Pronto, já posso tirar meus alfinetes aqui. Pronto. Então, meu batimão pregueadinho ficou assim. Gente, tem gente que coloca barrado aqui embaixo, eu não coloquei, porque normalmente eu faço composê. Quando eu faço o pano de prato e o batimão junto, eu uso o mesmo composê de cima, eu uso no pano de prato. Então, eu faço um detalhe, né? Que nem aqui, por exemplo, eu poderia ter feito o barrado com um detalhe aqui, ó, do poazinho, certo? Então, eu faço o barrado no pano de prato e no batimão eu não faço o barrado, mas fica a critério de vocês, certo? Vou pegar o meu tecido agora, com o lado direito para cima aqui, vou pegar o meu batimão e vou colocar o centro, ó. Essa marcação que eu fiz aqui embaixo, que eu fiz aqui de canetinha, eu vou colocar bem no pique aqui, ó. Gente, é muito rápido e muito fácil isso aí de fazer, tá? E eu, gente, como eu disse para vocês, eu estou fazendo peças fáceis, né? Porque, por conta do Natal, eu faço bazar de garagem e eu vendo demais esses batimão aqui, tá? Pano de prato, batimão, toalha de lavabo, eu vendo muito aqui no meu bazar. Então, eu faço todo ano, tá? Então, por isso que eu resolvi passar para vocês e a pedido aí, né, da Suzana Martins e da Roberta Dalcol, que me pediram para ensinar a fazer, então eu estou ensinando a fazer, tá? Então, ai, perdão, gente, não é agora que nós vamos colocar isso, me desculpem. Eu fiz errado, peraí. Por isso que eu falo, não pulo vídeo, não pulo vídeo. Ó, então aqui, ó, no pique que vocês marcaram no centro, nós vamos pegar a nossa alça e vamos colocar abaixo do pique, ó. Abaixo do pique e vamos costurar de um lado e de outro, ó. Não é em cima do pique, hein, gente? É abaixo. De um dos dois lados, vocês coloquem abaixo. Pronto, ó. Então, ficou dessa forma aqui, ó, a minha alça. Agora sim, eu vou pegar o meu pano de prato e vou colocar o meu batimão, né? E vou colocar o pique lá em cima, ó. E vamos costurar. Com o direito para cima. Nós vamos fazer de um jeito muito fácil. Gente, é muito fácil de fazer. Tem gente que complica um pouco. Eu gosto de fazer o mais fácil possível. E vamos passar uma costurinha aqui em cima. Pronto. Passei a costurinha aqui em cima. Vou pegar meu batimão agora, gente, ó. E vou fazer um rolinho aqui, ó. Só enrolar ele aqui para o meio. Ó, dessa forma aqui. Vou pegar o outro lado, direito com direito, aqui. Vou centralizar aqui, ó. Acertar bem o cantinho. Vou pôr até um alfinetinho aqui, ó, para ele não correr. E vou fechar aqui em cima. Olha a facilidade dessa peça, gente. Até o fechamento da lateral dele, vocês vão amar. Pronto. Ficou desse jeito. Então, meu batimão ficou todinho aqui dentro, que nem um pacotinho. Certo? Vou pegar do lado de cá agora, ó. A parte da minha alça aqui. Antes da alça, eu vou pegar aqui embaixo, ó. E eu vou dobrar, ó. Eu vou dobrar um pedacinho aqui, ó. Cerca de um centímetro, ó. Eu dobrei cerca de um centímetro aqui, do jeitinho que eu fiz aqui. E vou passar uma costurinha reta aqui, ó. Pronto. Olha aqui como é que fica, ó. Fica dobradinho assim. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Cerca de um centímetro. E vou costurar também. Costurinha reta. Em cima daquela costurinha que a gente já fez. Ó. Então, fica dobradinho os dois cantinhos assim. Certo? Beleza? Vou vir aqui agora, ó. E vou costurar cerca de um centímetro, bem em cima da alça, ó. A minha alça tá aqui, ó. Ó. Olha a alça. Eu vou fazer uma costura de um centímetro aqui, tá? Dentro da... Só no pedaço da minha alça. Ó. Vou vir aqui, ó. Um centímetro aproximadamente. E vou costurar até o final da alça. Pronto. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vejam bem, ó. Eu costurei só o pedaço da alça aqui e só o pedaço da alça aqui. E os cantinhos já estão dobrados aqui pra dentro. Vocês vão ver a facilidade disso agora. Vou pegar agora, tirar o meu alfinete daqui, ó. E vou puxar o meu batimão que tá aqui dentro, ó. Olha só. Olha só. Olha só. A gente puxa as alças aqui, ó. Pra ela ficar bem certinha aqui, ó. Tá? Pra não ficar engruvinhadinha lá pra dentro. Ó. Puxa bem a alcinha. Pronto. Puxei a alcinha. Vou vir aqui agora, ó. Vocês podem ver que ele já fica marcado aonde eu tenho que fechar o meu batimão, ó. Aqui. Quem quiser ir lá no ferro, pode ir lá no ferro, vincar no ferro, né? Mas não tem necessidade, ó. Fechei aqui. Vou vir do outro lado, ó. Jogo a costura pra dentro, aonde eu já tinha marcado a minha costura, ó. Vinco aqui. Na unha mesmo, gente. Não tem necessidade de ser de outro jeito, não. Ó. Aqui. Coloco o meu alfinete aqui. E agora, nós vamos passar uma costura, fechando toda a volta. Vamos levantar aqui, vamos passar por dentro aqui da alça, ó. Aqui por dentro da alça, toda a lateral. Ó. Observem comigo como é que eu vou fazer aqui, ó. Ó. Deixa eu só ajeitar aqui o meu cantinho. É uma costura na beiradinha, não é nem pé de máquina. Ó. Quando a gente chega aqui na alça, a gente puxa ela pra fora, ó. E costura lá até lá em cima, ó. Vamos virar e vamos fazer o acabamento, ó. Puxa ela pra fora e vai fazendo o acabamento aqui. Puxa ela pra fora e vai fazendo o acabamento aqui. Pronto, gente. O nosso batimão tá pronto. Olha só que lindo que ele fica, tá? Tá prontinho o nosso batimão. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca ele lá no forno, né? Na tampa do fogão. Eu vou lá mostrar pra vocês e volto já já. Olha, gente, como ele fica lindo no fogão, ó. Então eu já coloquei meu batimão aqui, ó. Muito fácil de colocar ele ficar preso. A gente vem aqui, seca a mão e não tem problema. Quem tem geladeiras com essa alça aqui também, dá pra colocar na geladeira. Então, ó, a remoção é muito fácil porque a gente puxa aqui, ó, e tira ele daqui. E a colocação também é muito fácil. A gente simplesmente joga pra cá, ó. Joga aqui dentro e é só ajeitar ele aqui no fogão. Ó, a gente só ajeita ele aqui no fogão. Olha que mimo que fica. Eu vendo muito esses batimão aqui, ó. A gente ajeita e ele fica que nem uma gravatinha aqui no fogão, tá? Então, esse aqui foi o projeto de hoje, gente, que eu garanto pra vocês. Vocês vão vender muito agora neste Natal. Então, eu nem vou lá na mesa hoje, gente. Vocês sabem que todo esse meu projeto foi feito na minha linda máquina, Sua Special, em parceria com a Costure Bem. Esse tecido de Natal é lá do nosso parceiro Bentos Patchwork, que tá com muitas promoções, né? Eu nem vou voltar na mesa, porque o projeto tá pronto, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente vai voltar sexta-feira com um novo projeto, também super vapit-vupit aí, pra gente tá ganhando dinheiro agora no Natal. Então, até sexta-feira, eu aguardo vocês. Beijão! Tchau!